Nesta manhã de quarta-feira, por volta das 8 horas e 15 minutos, na rua Fernando Ferrari, no bairro Industrial, em Pato Branco, este acidente foi registrado. A colisão envolveu um Fiat Uno e uma motocicleta. Profissionais do Samusso correram a um motociclista que, na queda, sofreu alguns ferimentos. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento.